No Popó da Namorada Não sei o que é amor, é amor, é amor Que eu sinto no meu coração É amor, é amor, é amor É loucura, é emprego, é paixão Aqui o Andrézinho foi à festa da aldeia O conjunto era bom, tocava música à maneira A malta a dançar, os novos ritmos de verão O sucesso é futuro, que grande animação As miúdas bem giras no ritmo das emoções Rebulavam-se todas com as novas canções Aqui o Andrézinho animou o arraial Como uma nova dança simplesmente brutal E a malta toda me virou sem controle Toda vez que eu vejo Ela na ladeira Tá vendendo vinho Vinho da madeira E ela mexe comigo, mexe comigo no coração Ai menina linda, tava assim comigo não Mas te vejo, você Coração disparar Por isso não quero te ouvir Nem te olhar Melhor continuar como estou Não posso voltar Deus me livre de amar Mas eu te amo Você rosca meu amor Você rosca em mim Ela puxa, ela coxa Gostou de nós dois assim Você é um melzinho Na chupeta Se você fica o careta Tropeço na solidão Contigo eu No fundo vento e rolo de você Eu não descolo Você é minha paixão Você rosca meu amor Você rosca em mim Quanto mais você me agarrar De você eu fico aqui Você rosca meu amor Você rosca em mim Ela puxa, ela coxa Gostou de nós dois assim